Repensar mitos contemporâneos. Essa foi a proposta das atividades promovidas pelo Instituto de Artes na semana que comemorou o Dia Mundial do Teatro. Artistas, diretores, coreógrafos, bailarinos, atores, que ficaram muito famosos e acabaram sendo congelados em uma série de ideias e noções clichês que merecem ser repensadas e questionadas e que falam com a contemporaneidade. O simpósio que abriu o evento discutiu as ideias do diretor de teatro polonês Grotowski, conhecido por sua noção de teatro pobre. O dramaturgo revolucionou as artes cênicas no mundo todo. A gente veio aqui não para seguir alguma coisa, mas para poder prosseguir a partir de alguma coisa, a partir de algumas questões que foram colocadas por esse homem tão importante. É como se a obra fosse alguma coisa que nos une e ao mesmo tempo nos faz ir em frente nas nossas próprias questões, nas nossas próprias inquietações. E eu acho que isso é mérito do evento. O evento não atingiu apenas a comunidade interna. Alexandre, que é formado em artes cênicas, veio do interior do Rio de Janeiro só para participar das atividades. De onde eu venho, Rio das Ostras, é muito difícil você encontrar um trabalho de pesquisa tão específico do Grotowski que sempre me fascinou por vários motivos. Então, você acaba criando uma tendência a ser autodidata e você vai buscando em vários lugares onde tem acesso à informação, a conteúdo. E eu fiquei sabendo desse simpósio que ia ter sobre o Grotowski, das pessoas que estariam aqui. E achei que eu não podia perder esse evento, aí eu compareci. E não só no campo das cenas, Grotowski é referência. Ele também estudava a preparação corporal para a dança. Os exercícios que o Grotowski foi elaborando e seus sucessores continuam a usar, eles são bem intensos, bem radicais e eles provocam uma movimentação que vem de uma região muito profunda do corpo e eu acredito que da psique também. Então, vale para o dançarino essa preparação que não é só corporal, ela é integral do ser humano. A apresentação do francês François Kahn procurou mostrar um pouco da linha teatral de Grotowski. Com poucos recursos e bem próximo da plateia, o ator fez o monólogo intimista. Grotowski pegou o seu casaco e saiu do teatro. Para os estudiosos de artes cênicas, Grotowski não precisa ser venerado. O seu grande legado foi ter gerado mais questões sobre a forma de fazer e pensar o teatro. O mito como algo que tem que ser desconstruído, tem que ser escavado e tem que ser ultrapassado, tem que ser reinventado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri